Deus me trouxe aqui pra orar por você, que não consegue dormir. Tem passado noites em claros, mas eu quero fazer uma oração pela sua vida. E em nome de Jesus, você vai dormir tranquilo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor me trouxe até aqui, para interceder sobre esta vida, Deus. Sobre esta vida, Pai, que tem passado noites em claros, sobre esta vida que tem sofrido insônia, Deus. Não consegue dormir por conta de inquietação, tribulação. Senhor, por conta do medo, dos anseios. Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, visita agora a vida dos teus filhos. Visita agora a vida desta pessoa que aqui está. Pai querido, Pai amado, derrama o teu refrigério, a tua paz, a tua tranquilidade, a tua calmaria sobre esses corações. Pai querido, Pai amado, que essas vidas possam deitar a cabeça do travesseiro e dormirem tranquilas. Que toda insônia, que toda perturbação noturna, que toda inquietação não prevaleça mais sobre a vida dos teus filhos. Mas, Senhor, eu profetizo agora o que a tua palavra diz. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Em nome de Jesus, que essas vidas têm uma noite do sono do justo, uma noite reparadora, uma noite de paz e de tranquilidade. Eu profetizo noite de paz sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode dormir tranquilo. O Senhor está contigo.